E o Paraná tem duas colônias muito grandes, a colônia ucraniana e a colônia japonesa. Que mistura louca, né, cara? Ah, rapaz, é uma mistura muito, 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 muito significativa, né? Então vamos fazer uma música ucraniana paranaense pra vocês. Então vai lá. Paraná e Ucrânia, tem muito em comum, suas culturas se encontram, e eu não sei no que dá. Paraná e Ucrânia, em comum suas louras, que adicionam beleza ao planalto de aralcárias. Olha, o negócio é o seguinte, também o engenheiro mecânico é o único que pode fazer striptease, né? Tá aí o engenheiro têxtil. O engenheiro mecânico! Cara, eu sou todo cheio de graxa. É o único que pode fazer esse tipo de rico, né? O que ele quer que eu faça? Falar sobre os homens que fazem tarefas domésticas, como cozinhar, lavar, olha, eu acho ótimo, quer dizer... O que eu tenho que achar sobre isso? Você acha alguma coisa sobre isso? Ah, rapaz, eu acho que esse cara aí, ele precisa arrumar uma namorada, urgente. Eu também acho, eu também, a namorada dele vai gostar. Meu moço tá fazendo as minhas coisas, tá lavando por quê? Sou eu que lavo, por quê? Agora eu não tenho do que reclamar, por você. Como é que eu, você e sua esposa, sendo que eu não tenho como dizer você não lava a louça, você não, você deixa a roupa no chão, você não deixa, você não deixa eu ser mulher! A mulher nunca tá satisfeita. Ah, isso é verdade. O cara lava, passa, cozinha, ela reclama que ela tá, ele tá vago, pelo amor de Deus. Olha! E ao passar dos dias, ao passar dos anos, dançando esse forró curitibano, minha lourinha não quer mais suar, não quer mais suar. De casaco vem dançar, casaco vem dançar, em Curitiba sim, ele vai forrosear. É menina loura, tu tá de bofeira, dança forró na beira da lareira. Eu, 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 ligo o aquecedor. Eu, 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 ligo o aquecedor. Essa pinha espinheta, símbolo do amor. Eu, 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 ligo o aquecedor. Arararararararar, um pi articulado. Não precisa de ar condicionado. Ararararararar, um pi articulado. Pra Curitiba, um abraço. Manerão, Manerão. É, grande Curitiba, né? Ah, aumenta a minha autoestima. Ah, estátua grega segue a rima. E o 15 minutos de estátua vai ficando por aqui. A gente vai de baixo tomar um açaí. E o açaí é frio, mais frio que o sereno. Também pode deixar o seu vilão pequeno. Valeu, galera. Muito obrigado pela sua audiência. Você ficou conosco até agora. Valeu, amanhã tem mais. Falou. Obrigado, querido. Ah, isso aí, rapaz.